Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento de Resíduos, Júlio Mirage. Nós vamos falar sobre como as cidades podem usar a tecnologia a favor do monitoramento e controle do lixo produzido por grandes empresas. No quadro Ideia Sustentável vamos conhecer bons exemplos de economia circular no agronegócio. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento de Resíduos, a Abrager. Júlio Mirage, muito obrigada pela sua deferência em vir aqui falar com a gente a respeito de resíduos que é um assunto tão importante. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar, especialmente com a Terra Viva e o pessoal do agronegócio, sobre as nossas atividades em relação a resíduos sólidos e também saneamento. Hoje, confunde um pouco, né? Porque saneamento, na lei geral de saneamento, resíduo é um dos itens, certo? Exatamente. E aí o resíduo tem uma lei de política nacional de resíduos que lá em 2010 falou que todo mundo ia ter que ter os seus aterros até 2004, aí o pessoal foi ao... a Brasília pediu prorrogação. Como é que está isso hoje? Você tem essa... vocês têm esses números? Números absolutos nós não temos ainda. As coisas estão se encaminhando para soluções. Temos vivido aí de ações individuais em cada estado. Já os estados... alguns estados como o Paraíba, por exemplo, lançaram lá um programa para a erradicação de todos os lixões. Olha que bacana! Exatamente. E outros estados estão tentando seguir na mesma linha. Acontece que as legislações, tanto federais, estaduais e municipais, são muito completas. O que falta é regulamentação e vontade política. Que é o grande problema do país, né? É o grande problema do país. Se fosse só nesse setor, estava tudo certo. Isso segue muito lentamente. A verdade é essa, né? A vontade política depende de fases, de ocasiões e dos políticos. Cada um tem uma mentalidade diferente, cada um tem um direcionamento diferente. A expectativa que a gente tem é que a coisa comece de baixo para cima. A gente fica esperando sempre que o governo resolva. E eu acho que está chegando a hora da gente falar daquele tema que a gente gosta tanto, que é da educação e que a coisa tem que vir da população para cima. Nós temos que começar a mostrar que nós estamos ganhando consciência de que o meio ambiente é relevante, de que nós não podemos continuar estragando isso. E criar situações onde as soluções sejam locais. Ai, Júlio, mas você acredita, assim, que é possível? Porque o que eu entendo, o que eu vejo na verdade? A gente tem política nacional. A política nacional diz aos estados mais ou menos o que tem que fazer, mas a responsabilidade está dentro do município, efetivamente. O contrato com a empresa de coleta é do município. E é o município que dita essas normas de educação ambiental e etc. Eu não vejo efetivamente, na maioria das cidades, e aí sou obrigada a falar de Curitiba. Curitiba é a minha cidade natal e eu nasci sendo educada para separar o resíduo. Então, se eu estava com uma casca de banana, abria uma lixeira, tinha uma latinha lá dentro, eu travo, eu não consigo jogar. Só que o que a gente percebe em algumas outras cidades, e não precisamos ir muito longe, é que a galera joga pelo vidro do carro o lixo. Você acha possível haver essa conscientização nessa geração? Na verdade, assim, eu já tenho um histórico grande atuando nesse setor já de muitos anos. Quanto tempo? Em várias atividades, são 35 anos atuando nesse setor. Nossa senhora, eu não era nascida, só para falar. Eu sei. Mas, enfim, é um bom período passando por todas as atividades, desde a operação, da coleta, da separação de resíduos, do tratamento final, em todas as atividades, tanto aqui no país quanto fora. E o que a gente vê é que é um processo lento, mas que vai ocorrer se a gente apostar na educação. A coisa tem que vir lá de baixo. Esse povo que hoje joga a latinha pelo vidro, esse não tem conserto mais. É isso que eu penso. Infelizmente, não tem conserto. Ainda bem que você concorda comigo. A gente tem que esperar ele morrer. Desculpe eu usar o termo. Mas é fato. Mas temos que esperar ele acabar para poder vir uma nova geração, trazendo informações e vendo. Porque hoje já se vê, por exemplo, comentários na televisão aberta falando sobre... Ah, olha a postura dos orientais que vão no estádio, que limpam o estádio. Isso vai contaminando. As pessoas vão se perguntando, olha, por que eles fazem isso? Não, é invejável, né? Invejável, óbvio. Eu estou na expectativa pelas Olimpíadas do Japão para ver como é que eles vão lidar com isso, porque eu espero que quem assistir as Olimpíadas já saia um pouco mais educado. Para a gente levar um banho, na verdade, né? De civilidade. De civilidade, né? De pensamento positivo em relação ao meio ambiente, de ações concretas. E para ver que não depende, desculpe, para ver que não depende da ação do presidente da República para fazer isso. É, e que é uma coisa pessoal, individual de cada um. Nesses termos, a associação faz algum trabalho nesse sentido de educação? É. A associação foi constituída exatamente no sentido de organizar, elevar o nível e dar um padrão adequado às empresas que operam esse setor. Entendi. Antes, a coisa era meio largada, cada um por um lado, cada um olhando para uma coisa. E a associação veio para tentar criar pilares. Então, um dos pilares da associação é atuar no sentido da educação. Isso a gente tem feito em mídias sociais, a gente tem feito em eventos, a gente tem feito de todas as formas que a gente pode. Porque lei já tem faltação, né? Não, lei tem até demais. Eu acho que se tirasse alguma, não fazia falta. Na verdade, sabe o que eu faço de análise? Tem bastante lei, mas nenhuma impõe sanção. Nenhuma impõe um castigo caso não faça. Na minha opinião, e aqui eu vou, sei que eu vou levar um monte de pedrado, mas nós estamos aqui para isso. Primeiro, o prefeito que não trata resíduo e que não toma iniciativas na sua gestão para isso, tinha que ser crime de responsabilidade. E segundo, munícipe que não separa resíduo tem que ser multado, porque aí funciona. Então, quando você põe nessas regras que estão aí ótimas, o Política Nacional de Resíduos, enfim, por que no agro funciona? É, no agro funciona porque o agro, ele é mais localizado, ele está muito situado. Então, é fácil de alcançar o agro. Todo mundo sabe onde ele está, todo mundo controla todos os insumos do agro. O agro é conhecido, é fácil. Agora, a grande, vamos dizer assim, população espalhada e as formas que o resíduo é tratado pelas cidades, isso é muito mais difícil de localizar, não se consegue localizar. Porque é pulverizado. Pulverizado. Na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que caracteriza que apenas os rejeitos devam ser levados a um aterro sanitário, por exemplo. Deixa eu só fazer um esclarecimento para você que não tem familiaridade aí com o tema. Rejeito é aquilo assim, teoricamente, é aquilo que depois de usado aquele material, se for reciclável, ele foi encaminhado para reciclagem, se for orgânico, teoricamente, ele pode ter um tratamento, compostagem, geração de energia e só aquilo com o que você não tem o que fazer, não existe solução tecnológica, seria o rejeito. Mas hoje, tudo é tratado como rejeito. Tudo é tratado como rejeito. Até porque a própria Política Nacional ainda carece de regulamentação. Então, infelizmente, quando a gente diz assim, tem legislação? Tem. Mas a lei, na maioria das vezes, ela generaliza, ela cria um cenário completamente aberto. Tinha que ter um decreto para dizer como fazer? Precisa ponto a ponto. Ah, chegamos a um ponto que pode ser mudado. Precisa ponto a ponto. Então, precisa ter um decreto para isso, um decreto para arrumar aquilo. E é assim que funciona. Porque a lei, ela estabelece princípios básicos. Depois, aquilo que você falou, a punição. A punição é no decreto. É na regulamentação. É ali que vai dizer como é que a coisa tem que funcionar e quais serão as penalidades de acordo com o parâmetro do código de cada município. Porque essa questão é de âmbito municipal. Municipal, como falamos. Então, são os municípios que têm que agir em cima disso. E aí, fica muito aberto. A questão da Política Nacional de Resíduos Sóridos em relação ao rejeito, ainda não está bem definido. Quem define o que é rejeito? É quem gera na sua casa, lá no seu escritório? É quem gerencia? É quem transporta? Ou é quem vai fazer o tratamento final? Quem é que define claramente o que é o rejeito? Você fez uma definição de rejeito, mas ela é conceitual. Sim, sim. Ela não é aplicada. Levar isso lá na operação, na prática. É lá que isso tem que funcionar. Então, essa questão ainda carece de melhor regulamentação por parte do governo. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem havido várias ações por parte da Prefeitura na tentativa de solucionar isso. Mas vai muito lentamente. Vai muito mais lento do que a capacidade dos nossos aterros ou dos lixões irregulares terem essa destinação, às vezes, inadequada. Exatamente. É isso aí. Bem, gente, nós vamos dar uma interrompida muito rapidinha aqui. A gente já volta com essa entrevista, mas agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje o assunto não poderia deixar de ser licenciamento? É verdade que nesta nova proposta da Lei de Licenciamento Ambiental existe o autolicenciamento? A resposta a gente vai dar para você no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento de Resíduos, a Abrager, Júlio Mirage. Já, já voltamos. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, deixamos em aberto a questão desta nova lei que está sendo discutida de licenciamento ambiental e se era verdade realmente que existe um tal de autolicenciamento neste projeto. E, de fato, é verdade. Existe uma previsão de que para empreendimentos de baixo impacto ambiental, o próprio empreendedor entra num sistema e responde a um questionário que vai levá-lo à emissão automática de uma licença ambiental. A proposta quer desburocratizar, fazer com que seja mais célebre o processo de licenciamento, principalmente para esses empreendimentos de baixo impacto. Existe um grande movimento contra este autolicenciamento, dizendo que os produtores ou que os empreendedores dessas atividades não têm conhecimento técnico suficiente para prestar as informações. Quem defende o outro lado, principalmente o relator desse projeto, o deputado Kim Kataguiri, ele diz o seguinte, hoje a inteligência artificial consegue fazer com que, caso haja alguma inverdade nessas respostas, o próprio sistema que tem uma sequência de perguntas montadas de uma forma muito racional vai levar a essa conclusão. Então, o sistema inteligente vai detectar se não existe realmente aquela informação que está sendo dada e pode, sim, tornar realidade o autolicenciamento no Brasil. A gente está acompanhando. Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se você ouviu alguma coisa por aí que te deixou meio grilado, não sabe se é verdade, manda sua dúvida aqui para a gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11942589183, ou pode ainda entrar em contato direto com a nossa produção. Número do telefone 1131313719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Você já ouviu falar em economia circular? No agronegócio, ela ganha cada vez mais oportunidades. Uma cooperativa em Piracicaba, no interior de São Paulo, tem bons exemplos de economia circular. Veja só na reportagem de Renata Afonso e Charmisson Silva. Imagine se todas essas embalagens fossem para o lixo comum. Pois é, seria um estrago na natureza. Mas no agronegócio, elas têm destino correto. Por mês, esta cooperativa em Piracicaba, no interior de São Paulo, recebe 20 toneladas de embalagens de defensivos, papelão e metal. Por ano, a média é de 350 toneladas. O material é incinerado ou reciclado e usado novamente para a fabricação de embalagens. Cerca de 1.200 produtores fazem a devolução das embalagens nos três postos de coleta da cooperativa. Um dos negócios mais sustentáveis que tem aqui no Brasil, para nós é modelo no mundo. Estamos em primeiro lugar, com 94% do que é vendido retorna a ser uma recicladora. Aí, dando exemplo para a sociedade, para a área urbana, que o agronegócio faz a parte dela. Mas a economia circular não é só reciclagem. Na fazenda da cooperativa, há bons exemplos de aproveitamento de resíduos. O caminhão traz a soja ou o milho para beneficiar. Ao passar pelas peneiras das máquinas, sobram sabugo, palha, milho e soja quebrados. E essa mistura, somada ao bagaço de cana e uma ração concentrada, vira alimento para os animais. O cheiro aqui, pelo menos eu achei agradável. O animal gosta dessa ração? Sim, é muito atrativo. Ele chega a entrar 12% a 20% na nutrição dos animais. E ele é rico em proteína, porque ele vem de soja e de milho, então é um bom nutriente para os animais. A ração feita com a sobra da soja e do milho é servida aos animais em confinamento da cooperativa. Mas o processo não acaba aí. As fezes dos bois também são aproveitadas e vêm para esse espaço, onde viram adubo. Por enquanto, o adubo é cedido à Prefeitura de Peracicaba para ser usado no canteiro de mudas. Mas a previsão é que até março seja industrializado e comercializado. Esse resíduo de fezes, por exemplo, que é um aço, e aí é para onde? Esse é um grande problema que a gente tem. Aquele resíduo de milho e de soja, aí é para onde? Ele é tudo jogado na natureza. Então aquilo você traz para a alimentação animal, você dá um reaproveitamento nele. Eu entendo que circular é isso, é um ciclo que a gente fecha. Mas acredito que fique em uma economia de 500 mil. Você pensando em natureza, reaproveitamento no boi e o próprio trabalho que a gente tem ali. Transformar despesas em receitas é o grande negócio da agroindústria. Na opinião deste professor da Exalc USP, o modelo de economia circular do agro brasileiro está entre os mais interessantes do mundo. A gente não vai ter alimento lá na frente. Então a gente precisa cuidar bem do que é mais fundamental para a agricultura, que são os solos. E esses solos precisam de insumos orgânicos, de matéria orgânica, de eu entender como eu fixo a água no solo, como eu trago insumos para que recupere a capacidade de produção. Então o agro talvez seja um dos bons exemplos aonde a economia circular, regenerativa e restaurativa, como a gente chama, porque ela recupera e regenera as capacidades de produção, se torna um exemplo para o mundo. Mas apesar do bom exemplo, o professor faz uma ressalva. Quando se gera resíduos, estamos falando de grandes ineficiências. A grande missão da economia circular é a gente desenhar sistemas que aqueles resíduos se tornem insumos, se tornem, na verdade, fonte para outras cadeias. E a gente continua a nossa conversa com o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento de Resíduos, a Abrager, Júlio Mirage. Júlio, a gente parou no bloco anterior falando que está precisando detalhar isso, talvez um passo a passo num decreto regulamentador da lei para dizer de quem que são as responsabilidades, quem define o que é rejeito, como é que faz com aquilo. Eu vejo, por exemplo, um avanço na logística reversa, que para quem não tem familiaridade também, a gente fala aqui rapidinho, logística reversa é que quando, por exemplo, o comércio de lâmpadas, já existe uma responsabilização deste fabricante de que todas as lâmpadas que ele coloca no meio ambiente, ele é obrigado a trazer de volta. Então, essas empresas estão se organizando para fazer. Isso acontece com pilha, com bateria, com o que mais? Tem o mercado de lâmpadas, pneus. A embalagem de forma geral. Enfim, só que o que a gente percebe é que essa logística reversa ainda está devagarzinho caminhando e deram a responsabilidade para esse gerador daquele específico resíduo. No restante, é difícil, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, o cara fabrica aí uma grande empresa de bebidas, como que vai recolher todas as patches que colocou? Bom, na verdade, existem mecanismos que podem permitir atingir um nível de coleta das embalagens muito próximo à totalidade. Se não, na totalidade, porque alguma coisa sempre vai escapar. Sempre se perde. Mas atingir níveis muito bons. Hoje, por exemplo, se você falar do alumínio, das embalagens de alumínio, se você pega uma latinha de alumínio hoje e joga para o ar numa cidade, ela não cai no chão. Todo mundo quer pegar. Alguém pega. Mas porque tem valor, né? Tem valor, o mercado está organizado, está tudo certinho, pá, pá, pá. Então, as empresas que geram embalagens de alumínio e colocam no mercado, elas estão com a questão da logística reversa equacionada. Papelão, razoavelmente, vamos dizer assim. Hoje, plásticos também estão bastante encaixados. Principalmente o plástico, aquele plástico duro das embalagens mais. Tem o plástico mais valorizado, tem o plástico EVA, que são os mais valorizados. Na verdade, tudo gira muito em torno do equilíbrio econômico de cada operação. Canso de dizer que sustentabilidade é o tripé do econômico, do social e do ambiental. Não tem jeito. Se a coisa não parar em pé, ela não funciona. Agora, alguns outros itens, alguns outros resíduos, como o vidro, como algumas embalagens que não tem, por exemplo, a embalagem Tetra Pak, que é uma embalagem que tem grande dificuldade de reciclagem, essas têm maior problema para poder se estabelecer e se organizar. Agora, as entidades, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, por exemplo, que pode ser depois absorvida até pelo país todo, mas a Fiesp, por exemplo, tem estimulado de sobremaneira... As empresas, as indústrias a fazerem esse tipo de... Porque tem que partir da indústria, realmente. A indústria que tem que fomentar isso aí. Porque o mercado que vai coletar isso aí depois, que vai operar, ele está presente agora. Se ele não for estimulado a direcionar, ele não direciona. Não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para onde vai. Volto às embalagens de agrotóxicos. O agro é recorde em reciclagem de embalagens porque ele sabe onde pega, onde devolve. Está tudo organizado. Ele tem sanção se não devolve. Ele sabe manusear porque houve uma educação. Então, no agro, a gente conseguiu fazer a lição de casa certinho. A gente só precisa importar esse modelo para as cidades. Agora, e tem quem paga a conta também. Porque quem paga a conta, no caso do agro, é o agricultor. É o produtor rural, sem dúvida. É ele que paga. Então, alguém tem que pagar. O governo, a gente sabe que não paga. Nada. Ele não vai pagar. Ele não vai pagar. E ele, inclusive, alega em muitas oportunidades que ele não tem recurso para isso. E que ele entende, então, que tem que ser um componente do preço de todos os produtos que circulam a questão da logística reversa. A questão da logística reversa. Esse preço vai subir se esse material for reciclável por conta do retorno. Quantos anos vai levar para isso se ajustar nas planilhas de custo de todas as indústrias que circulam em embalagens pelo mercado? Isso ainda não é uma coisa que é real para essas indústrias. É uma coisa que está começando agora. Sim. Então, no caso do agronegócio, as embalagens de agrotóxico, isso foi uma abordagem imediata por conta do dano que causava isso lançado na natureza. E aí, a preocupação foi maior e acelerou-se a solução. E você vê que foi possível solucionar. Muita gente dizia, ah, mas como é que vai alcançar os produtos? Alcança. Sabe onde eles estão? Vai lá, bonitinho. Sabe quem vende para eles? Controla pela contrapartida da venda? Sabe quanto eles receberam? Quer dizer, está tudo ali. É um sistema que está fechado e bem declarado. Quer dizer, de repente não atinge os 100%. Mas é 99%. Mas é 99%. É 99%. Com relação aos demais resíduos, precisa efetivamente de melhor detalhamento pela legislação, pelas regulamentações e precisa de sistemas. Hoje, uma coisa que está muito alinhada com todos os setores, que vem hoje das startups, é tecnologia. Ajuda? A tecnologia ajuda? Muito, muito. Enormemente. É uma coisa extraordinária. A associação tem alguma coisa? Você me falou que um dos pilares é a educação. Quais são os pilares em cima dos quais essa associação trabalha? A questão da tecnologia, citando até um exemplo aqui em São Paulo, que acabou de implantar em abril do ano passado, um sistema que chama-se CTRE, um sistema declaratório, que cuida num primeiro momento apenas dos grandes geradores de resíduos, que são os CNPJs. Nós não estamos falando aqui dos geradores domiciliares. Estamos falando do mercado, estamos falando da indústria, estamos falando das grandes lojas, as padarias. Que, na verdade, eles são geradores de resíduos em potencial. Eles geram uma quantidade infinitamente maior do que gera um grande gerador domiciliar. O limite aqui, para ser grande ou pequeno, é 200 litros. 200 litros, exatamente. Todo mundo que gera, e hoje qualquer padariazinha, pequena que seja, gera os 200 litros de resíduos. E aí isso andava meio solto. Agora, com esse sistema de tecnologia implantado, é um sistema declaratório que envolve cadastro de todas as informações do setor, fechando as três pontas. O gerador, o gerenciador e o destinador final, o tratador final. Certo. O que seria, teoricamente, o aterro. Teoricamente, num primeiro momento, o aterro, mas já encaixando outras tecnologias também. Transformador, a indústria... Hoje tem um novo termo que está sendo agregado a todo esse nosso setor, que é a ressignificação de resíduos, que é uma coisa nova. É muito legal, é ressignificar de fato. É pegar aquilo que era para ser lixo, entre aspas, e ele virou matéria-prima. Exatamente. Isso começa lá no processo produtivo das indústrias, que tem que fazer uma análise olhando muito para frente. Sim. Porque hoje a indústria não se preocupa com o resíduo. Qualquer tipo de indústria, ela faz o processo, ela olha para o produto final dela. Vou vender shampoo. Aí a embalagem é uma questão estética, mas o foco é o shampoo. O resto esquece. Nunca se preocupou com a embalagem. Aí o resíduo era o seguinte, olha, alguém que suma com ele daqui, alguém que tira ele daqui... O problema não é meu. Ele incomoda, porque aí o problema é meu. Entendeu? Só que agora está começando a mexer o seguinte, olha, como é que você gera o teu resíduo? Ah, poxa senhora, se no teu processo de produção você separasse ali na hora que ele cai na ponta de uma linha de produção, ele não contaminaria e ele poderia servir para uma outra aplicação. Ou se você não usasse esse tipo de tampa, mas usasse um outro tipo de tampa. Que ajudaria a destinar... Sem passar pelo processo, por exemplo, de reciclagem ou de valorização. Porque o processo de reciclagem consiste em coletar, transportar, levar para uma outra base, manipular, isso tudo agrega custo ao processo. Sim. Então o processo de ressignificação, ele dá uma mudada nisso. O resíduo passa a ser uma outra matéria-prima, logo que ele é eliminado pelo processo da indústria que está manipulando. É um exemplo dos vidros de conserva, que eles sempre servem para outras coisas no momento em que você... Nesse caso já é automático. Já é automático. Em casa você termina lá de consumir o que tem lá dentro e aí você usa aquele vidro para outras coisas, coloca bolachinha, etc. Você ressignificou exatamente aquilo que era um resíduo. Tem outros exemplos. Mas a questão da tecnologia permite controlar tudo isso. É você ter um sistema de informações. Mas você consegue, será uma rastreabilidade de resíduos? Para mim parece, com a pulverização, uma cidade do tamanho de São Paulo, os grandes geradores estão colocando as suas informações. Mas e os consumidores domiciliares? Pois é, aí quando a gente vai para a questão domiciliar, aí fica um pouquinho mais complexo. Aí a gente vai pelo volume de massa e pela especificação do resíduo que é gerado em geral. Nós vamos tentar resolver esse problema aqui, hein? Olha a responsabilidade, gente. Nós vamos tentar resolver esse negócio. É uma matéria realmente bastante vasta aí para se discutir. Não, a gente vai se discutir aqui nesse... No próximo bloco a gente vai discutir. Mas tudo tem um começo. O começo está sendo feito dessa forma, né? Esse sistema, esse CTRE foi implantado. E você vai me falar dele, como é que ele está ainda. A gente já volta, porque falar de resíduos, gente, é uma coisa que todo mundo está aí na mão. Porque a gente vai para mais um intervalinho. Na volta a gente continua a entrevista com o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento de Resíduos, Júlio Mirage. Já, já voltamos. De volta com o nosso Ação Sustentável, recebendo hoje o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento de Resíduos. E esse é o problema do Brasil. E a Abrager está aqui para nos tirar algumas dúvidas, Júlio Mirage. Vamos continuar com a nossa conversa. Você disse que existe um sistema que está sendo implantado aqui em São Paulo, que vai permitir um maior controle, começando pelos grandes geradores. Como é que é isso? Eu sou uma padaria. Eu tenho lá um monte de vidro, um monte de sacaria, um monte de plástico e eu gero acima dos 200 litros de resíduos. O que eu faço? Eu tenho que fazer um cadastro? Em princípio, você... Toda a empresa, todo o CNPJ que se instala no município de São Paulo está submetido à legislação pertinente ao município. Sim. E lá diz que todos têm que se cadastrar no CTRE. Esse sistema prevê lá um conjunto de informações e que não são só informações relacionadas a resíduos, exatamente para poder entender o universo desse grande gerador. Certo. Porque podem haver equívocos, às vezes equívocos despercebidos ou às vezes até propositais para poder... Burlar alguma coisa. Burlar alguma coisa. Então, o sistema, ele pede informações genéricas de que tipo de resíduo é gerado, quais os volumes, qual destino que é adotado, tudo separado para poder gerar informação e, consequentemente, depois política pública em cima disso. Certo. Cruza dados e depois chega num perfil. Exatamente. Certo. Então, e além disso, o grande gerador também é obrigado a dar algumas outras informações, como a quantidade de empregados que ele tem, o consumo dele de água, de energia elétrica, até para saber se está equilibrado... Está compatível. Está compatível, né? Com o que ele está informando. O cara tem 200 funcionários e gera dois saquinhos de lixo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o sistema, ele é autofiscalizável. Ou seja, ele permite, através de filtros, ele tem inteligência agregada para poder, através de filtros, saber se ali está verdade ou não está verdade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tem muita resistência com relação a coisas declaratórias no Brasil. Agora está sendo discutida e vai aí para a votação a qualquer momento a lei geral de licenciamento ambiental e existe o licenciamento autodeclaratório por alguns empreendimentos. Então, eu gostaria de deixar um recado do Ação Sustentável para os deputados que são contra esse sistema. Primeiro, ele é autogerível porque o cruzamento de dados permite que você veja a compatibilidade daquela informação com a verdade, né? Uma verossimilhança muito similar, ali muito próxima da realidade. E, segundo, você tem órgãos ambientais hoje desaparelhados com déficit de pessoal que não conseguem fazer uma fiscalização como a gente gostaria no mundo ideal. Então, por favor, vamos deixar passar a lei de licenciamento ambiental com o licenciamento autodeclaratório porque estou aqui com o especialista dizendo que existem sistemas que conseguem se autogerir. Você é a menor dúvida. Por conta de achar que a compatibilidade com a verdade daquilo que está sendo declarado. Sem sombra de dúvida. Inteligência artificial hoje funciona no mundo inteiro. Com certeza. No mundo inteiro a inteligência artificial está subindo e está ocupando os espaços. Por que aqui não, né? Porque não tem mais que ter presença física do fiscal para tudo. Senão nós vamos ter que ter quantos fiscais para fiscalizar o país inteiro. Um país continental como o Brasil. Estamos falando de um paizinho pequeno, é uma coisa, mas o Brasil é um continente. Então, se nós não lançarmos mão aí de ferramenta de tecnologia, de sistemas e de inteligência agregada, inteligência artificial, a coisa não anda. E eu aposto muito nisso, até como ferramenta de educação, porque eu sempre entendi que a educação ocorre de duas formas. Ou pelo amor àquela velha... Ou pela dor. Ou pela dor. Eu acho que é um mix. O cara um pouco tem boa intenção e outro pouco ele sabe que se não fizer vai ser multado. Foi o caso do centro de segurança. Todo mundo sabia que era mais seguro, todo mundo sabia que fazia bem, mas enquanto não teve multa por não usar, a galera não usa. E é assim que funciona. E se você começa a conseguir atingir o seu objetivo de informação, no caso de São Paulo, nós já temos cerca de 720 mil organizações cadastradas no Cadastro de São Paulo. Organizações? Bares, padarias, restaurantes, mercadinhos. CNPJs. CNPJs. 720 mil. Mil que estão dentro desse sistema. Estão. Com um certo alto monitoramento de geração de resíduos. Exatamente. Ainda numa fase preliminar, acabou de ser montado o sistema, ainda está em fase de ajuste. Nossa, mas esse número é significativo. Mas é muito significativo. E isso vai mostrar para o país e já tem até, eu diria que cidades de outros países, até de olho nesse sistema. De olho porque ele promete dar uma eficiência ao sistema de controle de resíduos no âmbito das cidades. É quase que uma rastreabilidade. Extraordinário. Saber tudo. Olha, eu sei quanto gera, como gera, o que é, para onde vai, está tudo ali controlado. Então, bom, isso na esfera do CNPJ. Aí você me fez um questionamento há pouco, mas e nas residências, no domiciliar, como é que fica? Nós temos as gravimetrias dos resíduos das residências. Então, a gente sabe, através de dados históricos, o que as residências geram. E também vou fazer um parênteses para você não ficar sem entender aí do outro lado. Gravimetria é quase que um raio-x de tudo que é gerado. Qual região gera mais plástico? Qual gera mais vidro? Qual gera mais alumínio? Para onde vai isso? Então, é um raio-x desse tipo de resíduo que é gerado. Ele não é preciso. Sim, mas ele é muito por amostragem. De 80, de 90% ali de assertividade, quando você começa a colocar ele em sistemas de controle de tecnologia. Sim. Então, isso tudo é muito novo, porque até em pouco tempo não haviam sistemas para nada. Não tinha nada. Então, agora, isso está se surgindo aí e está mostrando que tem eficiência e que vai trazer bons resultados. Então, a gente aposta nisso. Não dá para resolver o problema todo de uma única vez. São Paulo pode ser exemplo para o país inteiro nesse ponto, mas parece que tem muito lixão ainda em São Paulo, né? Tem, ainda tem. Ainda tem, nós estamos falando de Estado, né? A gente não pode deixar de criar essa relação. A cidade de São Paulo é um universo paralelo ao restante do Brasil. Inclusive, é o próprio estado de São Paulo. Sim. Então, hoje, no município de São Paulo, já não existem mais lixões. Não tem mais lixão. São aterros. Tá. No município de São Paulo, a situação é absolutamente controlada dentro das melhores técnicas que nós temos hoje de tratamento de resíduos para não gerar impacto ambiental. Certo. Falta ainda um avanço em relação ao atingimento da questão da política nacional, da questão do rejeito. Defender e atuar em cima. Não, e a gente ainda vê nessas enchentes que acabaram dando aí, a gente vê muito lixo em Rio, a gente vê muito lixo em Córrego. Ainda precisa, obviamente, de um pouco mais. Mas São Paulo é, de fato, um... São Paulo está na frente. Agora, no estado de São Paulo, nós ainda temos aí cerca de... entre 25 e 30 lixões ainda, a céu aberto, de municípios muito pequenos que alegam que não têm capacidade de investimento, não têm como pagar, não têm recurso para tratar os resíduos e acabam fazendo isso. E aí tem aquela questão política de não haver a penalização. E o prefeito deixa isso para depois. E o prefeito vai empurrando com a barriga, vai lá em Brasília, pede mais prazo e vai, 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 vai. Isso é uma coisa que tem que ser radicado. Eu tenho informações que a CETESB tem atuado fortemente no sentido de negociar essas questões, até com aterros regionais, para que alguns municípios possam aproveitar e equacionar essa questão de uma vez, entendeu? Eu sou exemplo de que a CETESB tem... Eu moro em Ribeirão Preto e Ribeirão Preto faz parte de uma região metropolitana com 34 municípios. E a Secretaria de Estado tem ido às reuniões da região metropolitana para tentar oferecer soluções para que se faça o PGIR, que é o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos dessas cidades todas. Tem dado apoio técnico, enfim. Mas o negócio acaba no recurso. É, é por aí. Inclusive, agora tem uns projetos aí tramitando no governo federal em relação à redução do número de municípios do país. Sensacional. Essencial. São 5.725... 5.525. Desculpe, o número 7... 5.525 municípios. É muito município. Eu acho que é o seguinte, é que nem filho morando sozinho. Você pode pagar suas contas, então você pode sair de casa. Você não consegue, você vai sair de casa para eu pagar o teu aluguel, tua conta, você não precisa fazer. Se o município não tem autonomia financeira, não pode existir. Perfeita a sua analogia. Ótimo. Isso puxa a fila. Claro. A hora que isso se organizar, o restante todo começa a se organizar junto. Sem dúvida, porque se ele tem fonte de recurso, ele vai ter recurso para investir nisso. Tudo gira muito por aí, entendeu? É isso, não, de verdade. A gente vai finalizar essa conversa ainda, a gente vai para mais um intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente finaliza a entrevista a respeito de resíduos, até já. Estamos de volta com Ação Sustentável falando de resíduos e recebendo aqui o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento desses resíduos, a Abrager, Júlio Mirage, que está fazendo aqui um apanhado geral, gente, é uma aula esse negócio, né? Como é apaixonante esse tema. É muito apaixonante. Sabe o que me intriga? Um monte de gente que não separa o lixo em casa por preguiça, porque não separar o lixo na sua casa é preguiça. Quando você não separa resíduo. Eu, no meu banheiro, por exemplo, eu tenho dois lixos. Um vai o papel higiênico, outro vai a embalagem do sabonete, do shampoo, da pasta de dente. Na cozinha tem dois lixos. Um vai a pet, a caixa do leite, o vidro, no outro vai o lixo orgânico. E tem gente que não separa porque diz assim, ah, eu não separo porque aqui não tem coleta seletiva. Não tem coleta seletiva, mas tem o catador, mas tem... Quando isso acaba chegando lá no próprio aterro, tem gente que junta esse resíduo se está separado e faz renda disso. E aí esse cara vai para a internet de defender a Amazônia, defender o... É uma hipocrisia ambiental que me incomoda, viu? Você usou bem o termo, é hipocrisia, né? A questão, voltamos então lá para o começo, que é a questão centrada na educação. Educação. É, centrada na educação e que a gente tem que esperar uma geração sair de circulação e plantar de cima. Pepino velho não torce mais. Para chegar a uma geração nova, com ideias novas e a gente vê isso, eu vejo, numa nova geração, eu diria até que a nova bem tenra mesmo, bem lá embaixo, que já está começando a ver isso lá no pré, as professoras já estão começando a mostrar e isso vai produzir resultados, entendeu? Agora, infelizmente, não é no prazo que a gente gostaria que produzisse. O que a associação faz com relação ao apoio a medidas de educação ambiental e quais são as outras medidas? Qual é o papel? A associação organizou, como você disse, essas empresas que se propõem a gerenciar resíduos. Existe algum apoio? Quem está querendo entrar no mercado? Existe alguma coisa que a associação oferece a essa empresa de caminho da roça? Olha, vamos dizer assim que a principal atividade da associação relacionada a esse tema são as ações junto ao poder público para gerar as políticas e atingir, vamos dizer assim, ao público desejado ali. O objetivo, o efetivo, né? E a associação, elevando o nível das empresas nas práticas, ela também começa a mostrar para a sociedade de uma forma geral como é que a coisa tem que se encaminhar daí para frente. Certo. Lá atrás, antes da associação, as empresas não tinham direcionamento, cada uma trabalhava de um jeito, de uma maneira. Hoje a gente conseguiu chegar num nível onde as empresas prestam serviço com excelência e demonstrando e ali fazendo educação ambiental na ponta, onde tem que ser feita. Que é o mais importante. Hoje, as empresas associadas da Brageia, elas fazem soluções sob medida para gerenciamento de resíduos. Não tem. Então, é uma solução para uma indústria farmacêutica, é outra para uma indústria alimentícia, é outra para um comércio. Está havendo uma especialização. E nós estamos divulgando ali, quer dizer, nós estamos propagando a educação ambiental através de soluções objetivas, na realidade mesmo, nem na teoria mais. Que não é essa coisa genérica, apaginada, equântica. Não, não, não. A gente mostra ali como fazer corretamente a separação, o gerenciamento, o acondicionamento, o transporte, a destinação dos resíduos, especificamente para cada realidade. Não falta aterro? Não, não falta aterro. Tem capacidade de recepção, de resíduo? Isso é uma afirmação que vem sendo feita. É por isso que eu tenho dúvida de fato. Na verdade, não falta. São Paulo, por exemplo, quer dizer, vamos lá. De que realidade a gente está falando? São Paulo ou... São Paulo, país. No país, falta aterro. Sim. Lá, nos cobrinhos do Rio, em lugares distantes, muito afastados, falta aterro, até pela capacidade. Agora, em grandes centros, São Paulo, Rio, no Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são, vamos dizer assim... Mais desenvolvidos. Mais desenvolvidos. Os estados mais desenvolvidos. A gente tem que reconhecer. Está equacionada a questão. Está equacionada. E com as novas políticas de tratamento de resíduos, a capacidade desses aterros vai ser multiplicada. Porque o aterro nada mais é do que uma sessão de espaço para depositar um resíduo que vai ficar ali... Por um bom tempo. Eternamente em decomposição, etc. Quando você joga tudo, você ocupa esse espaço muito rápido. Quando você começa a estimular políticas de reaproveitamento, de reciclagem, de valorização, etc., etc., geração de energia... Hoje tem várias questões sendo discutidas. Sim. Em especial a geração de energia. Nossa, total. E com os orgânicos. Tanto a compostagem quanto a geração de energia. Aqui no agronegócio está muito equacionado já. Não, totalmente. As usinas de... O canal de ação era circuito fechado. Circuito fechado. Inclusive é o contrário. Eles não consomem energia da rede. Eles colocam energia na rede. Colocam energia na rede. Está equacionado por quê? Porque é localizado, porque foi mapeado facilmente e tal. Nos demais pontos isso ainda não ocorreu. Mas vai ocorrer. Já existem muitos projetos, inclusive no sul, no Paraná, inclusive, de geração de energia a partir do metano, do gás do lixo, que vai, que reduz o volume a cerca de 70%. Então, é fantástico isso. Isso vai evoluindo. E aí você aumenta a sobrevida do aterro. E aí você aumenta muito a sobrevida do aterro. Eu recebi aqui no programa uma empresa que tem um equipamento que monta uma composteira gigante de, quase como aqueles escorregadores de ar que tem nos parquinhos, que gera gás para cozinhar com o seu lixo. Então, assim, você pega o seu resíduo orgânico, coloca lá e aquilo vai gerar um gás para você cozinhar. Você pode fazer doméstico, inclusive na fossa séptica, em várias situações. Isso é possível fazer. Agora, precisa, como eu falei, já tem o detalhamento lá, regulamentação, detalhamento, porque também vai esbarrar na questão de licenciamentos. Quando você começa a mexer com gases, com resíduos, você esbarra na questão. Então, precisa destravar isso nos órgãos ambientais. Tem órgão ambiental que... Nada pode. Que nada pode porque, em face ao desconhecimento, a preocupação. Não, e a corresponsabilidade, porque tem técnico que tem medo de assinar, por medo do Ministério Público, enfim. Depois é ele que vai para o polo passivo de uma ação. Eu já falei que a resolução disso é só conselho. Quem assina é conselho, não é pessoa física. Aí todo mundo vai ter um critério mais técnico. Carece de uma regulamentação, de um detalhamento maior para que a coisa comece a funcionar. Existem micro projetos. Aqui em São Paulo a gente tem exemplos aqui. Você falou de compostagem. Tem algumas organizações comerciais, como o Shopping Center, aqui, fazendo projetos de compostagem lá na cobertura, fazendo horta orgânica. Fazendo telhado verde. Isso, pouca gente dá importância. Mas se você começa a multiplicar isso, e isso começa a funcionar como uma regulamentação que vai impactar no funcionamento da atividade, no licenciamento da atividade, isso vira uma realidade e resolve uma parte do problema. Não, e hoje já é uma bandeira, um selo de qualidade. Esse evento que você está vindo é carbono zero. Esse produto que você está consumindo é sustentável. Eu entendo que já está, as coisas já estão mudando. Estou feliz por isso. O balanço socioambiental das companhias vai ter que começar a ser olhado com outros olhos pelo setor financeiro. Não, outros olhos. O tema do Fórum Econômico de Davos foi sustentabilidade. Quer dizer, a gente está falando aí de alguma coisa efetivamente de agregação de valor, de mercado. É por aí. Eu acho que em São Paulo a gente tem avançado muito. Atingimos um nível, nos últimos 10 anos, o melhor nível foi nesse ano com essa administração que está aí. E a tendência é avançar. E mais ainda, a tendência, e nós já estamos sentindo isso, é mandar isso para todos os outros municípios. Porque já vai um pacote pronto. Depois que em São Paulo estiver tudo redondo e as coisas estiverem funcionando bem, isso vai prontinho para todo lugar. Você testa o modelo, comete os erros que precisa, faz os ajustes necessários, depois você tem o modelo de receita de bolo. É aquela máxima afirmação. O que dá certo em São Paulo, com 25 milhões de habitantes aqui na São Paulo, grande São Paulo, dá certo em qualquer lugar. É fato. É fato. Muito obrigada. É um assunto super importante. Eu espero que a associação siga aí com o seu trabalho firme e forte, porque eu sempre digo, o produtor rural é muito mal visto. Ele é muito perseguido pelas pechas de inimigo e de, enfim. Mas o verdadeiro problema ambiental do país, na minha opinião, é saneamento, falta de saneamento e resíduo. Quando a gente resolver isso, nós vamos estar no caminho muito mais que certo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela presença. E o espaço está sempre aberto para vocês. Eu que agradeço. Espero voltar. Não, vamos conversar de novo. Bem, gente, resíduo é uma coisa que não tem como a gente fugir disso e eu sei que o produtor rural tem a parte do resíduo agrotóxico, da embalagem, mas ele tem o resíduo da sua casa, ele tem o resíduo, às vezes, de uma pequena indústria que ele trabalha, que ele está lá para agregar valor ao seu produto. E sempre que você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, a gente está sempre aqui. O Ação Sustentável hoje fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página lá na internet, www.tvterraviva.com.br ou pelo aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável. Ação Sustentável